No dia 16 de maio, a Petrobras enfim anunciou o fim da paridade de preços de importação no preço do petróleo. Ô Gui, o que isso tem a ver com os meus investimentos? Será que a Petrobras vai falir? Será que ela vai voltar a ficar mais endividada? Isso é bom pro bolso da população no geral? Isso afeta todos os nossos investimentos? É isso que a gente vai responder nesse vídeo. Antes de começar, eu vou pedir que você curta esse conteúdo, compartilhe com quem também tem interesse nesse assunto e obviamente se inscreva no canal pra estar sempre antenado, antenado com as novas informações que a gente vai postando por aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer pra entender um pouco mais de tudo que envolve a Petrobras é olhar pro passado. E quando a gente fala olhar pro passado, eu não tô falando especificamente olhar pra 2015, olhar pra 2010, olhar pra 2008, ou mesmo na crise do petróleo, eu tô falando pra gente voltar muitas décadas no passado. Falando pra gente começar a olhar no fim da Segunda Guerra Mundial. Mais ou menos lá no ano de 1945. O assunto de soberania nacional e a melhor forma de explorar o petróleo tava muito em alta no Brasil. Afinal, a gente veio de uma guerra mundial. E se, por exemplo, a gente dependesse de um país que tava envolvido em uma guerra, envolvido em um conflito, e o pior, se esse país fosse o nosso principal fornecedor de petróleo, como é que ficaria o Brasil nessa situação toda? E a gente não tava só falando de uma política de soberania nacional. Afinal, o Brasil tinha um plano claro de industrialização. E pra você se industrializar, um dos fatores mais importantes é a sua matriz energética. Você precisa de bastante energia. E passa, obviamente, pelos combustíveis. Então, a gente não precisava do petróleo somente pra garantir a nossa soberania nacional. A gente precisava porque a gente tinha um plano claro de industrialização. E esse plano passava também por um fornecimento bastante grande de petróleo de combustíveis. Só que tinha um ponto. O Brasil não tinha tecnologia naquela época pra explorar petróleo em regiões que eram de difícil acesso. Em 1946, sob o comando do presidente Eurico Gaspar Dutra, a gente permitiu, sob a nova constituição, a entrada de estrangeiros na exploração de petróleo aqui no Brasil. Só que não foi algo que deu muito certo. Primeiro que você tinha uma ala de nacionalistas muito grande defendendo que nosso petróleo não pode ficar na mão de outros países. E é importante mencionar que naquela época, das sete maiores petroleiras do mundo, cinco eram americanas. Então, muito provavelmente, nós estaríamos colocando a exploração do petróleo na mão de grandes empresas dos Estados Unidos. E aí se levantou essa grande bandeira nos próximos anos contra a exploração de petróleo por empresas estrangeiras. Depois disso, esse movimento contra a exploração internacional do petróleo aqui no Brasil, ele foi crescendo e deu ali o nome de uma revolta quase que popular ao movimento chamado o Petróleo é Nosso. Que por vezes ou outras, a gente ainda escuta esse nome. O Petróleo é Nosso, o Petróleo é Nosso. Olha só, esse é um movimento da década de 50, 60, né? Ou seja, tem quase 70, 80 anos e ainda resiste aos tempos de hoje. Pra você ter ideia, até o Monteiro Lobato, que era vivo naquela época, participou, fez parte e coro aí do movimento do Petróleo é Nosso, impedindo a entrada de empresas estrangeiras na exploração de petróleo aqui no Brasil. O movimento foi muito grande, repercutiu bastante e, enfim, conseguiram impedir a exploração de petróleo em solo brasileiro por empresas estrangeiras. Somente alguns anos depois, em 1953, durante o governo Getúlio Vargas, a lei que instituiu o monopólio estatal foi criada e assim, finalmente, nasceu a Petrobras. Que olha só, né? Se você pensar em 1953 até agora, Petrobras vai fazer aí 70 anos, né? Sete décadas de vida. Só 40 anos depois da criação da Petrobras, que o governo, sob o comando do FHC, permitiu a entrada de empresas estrangeiras na exploração do petróleo interno aqui. Você vai falar, poxa Gui, de lá pra cá então, de 1993, 94, a Petrobras veio perdendo espaço no mercado brasileiro por conta disso? Não. Na verdade, ela continuou ganhando bastante espaço. E eu peguei alguns dados aqui importantes pra você. A Petrobras, em 2011, estava no quinto lugar na classificação das maiores petrolíferas de capital aberto do mundo. E valor de mercado foi a segunda maior empresa do continente americano e a quarta maior do mundo. Isso lá no ano de 2010. Então, já chegou a ser uma das maiores empresas do mundo. Em setembro de 2010, passou a ser a segunda maior empresa de energia do mundo de novo. Sempre, né? A gente tá falando aqui em termos de valor do mercado, tá? Isso aqui é tudo dado da Bloomberg e da Agência Brasil, tá? Então, são todos dados de softwares do mercado financeiro que monitoram ações de empresas no mundo todo. Então, a Petrobras, durante as últimas décadas, ela ficou realmente conhecida como uma grande empresa quando o assunto é exploração de petróleo. Mas o que aconteceu desde esse ano lá de 2010, 2011, até hoje, que fez com que a Petrobras, né? Ela entrasse menos no sentido de protagonista quando o assunto é inovação, exploração de petróleo, grandes empresas do mundo, até se tornar uma das empresas mais endividadas do planeta alguns anos depois. Aí você tá falando, poxa, Gui, que tipo de queda? Eu tô falando da queda do seguinte sentido. Em 2014, a Petrobras teve um prejuízo, prejuízo, tá? Lucro líquido negativo de 21,6 bilhões de reais. Esse foi o maior prejuízo desde o ano de 1986 e o primeiro desde o ano de 1991. Você vai perguntar o seguinte, Ah, Gui, não tem problema, né? A empresa ter prejuízo, já que é estatal. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá pra frente. Em 2015, a Petro registrou um prejuízo ainda maior, de quase 35 bilhões de reais. E quando a gente vai ver relatórios e tudo mais, né? Estima-se, na verdade, que entre os anos de 2004 e 2012, a perda efetiva da Petro quando o assunto é corrupção, ali investigada pela Lava Jato, foi de aproximadamente 6 bilhões de reais, tá? Então é um valor relevante, mas se você pensar no tamanho do prejuízo da Petrobras Só em 2014, que foi de quase 22 bilhões de reais, mais 2015, que foi 35 bilhões de reais, parece até pequeno. Isso aí não teve problema nenhum. O que aconteceu com a Petrobras? Olha só, em 2015, a Petrobras era a empresa mais endividada no setor de petróleo do mundo. A sua dívida chegou a superar os 500 bilhões de reais. Quando lá em 2016 o governo Michel Temer assumiu, ele resolveu fazer algumas mudanças na Petrobras. E uma dessas mudanças foi reduzir a interferência política na precificação, por exemplo, dos combustíveis. E lá em 2016 foi adotado o PPI, o Programa de Paridade de Preços de Importação. E o que basicamente faz o PPI, que foi instituído lá em 2016, basicamente ele baliza os preços praticados aqui no mercado brasileiro, os internos, ao preço negociado lá fora. Por quê? Qual que é a ideia dessa política de preços? Já que o petróleo é uma commodity, e commodity ela é negociada ao redor do mundo pelo mesmo preço em dólar, a gente precisa praticar o preço que o mundo pratica. Ainda mais que o Brasil não é autossuficiente em refino de petróleo. O que isso significa? A gente produz, extrai o petróleo aqui das nossas reservas, só que a gente não tem a capacidade para refinar e aí transformar isso em combustíveis aqui internamente. Então a gente exporta o petróleo bruto e a gente importa o petróleo refinado. A gente exportava a preço de mercado, importava a preço de mercado, e na hora de comercializar, a gente comercializava levando em conta aqui um outro preço. E aí, essa importação do petróleo refinado versus a venda a um preço mais baixo para o consumidor fez com que a Petrobras revertesse décadas de lucro e passasse a apresentar prejuízos bilionários. O que fez com que ela chegasse a ser uma das empresas mais endividadas do mundo. Depois que essa política foi adotada, a Petrobras conseguiu reverter uma boa parte dos prejuízos acumulados ao longo dos últimos anos e entregar lucro para os seus acionistas. Lembrando que o maior dos seus acionistas é o governo federal, a União. Isso só foi possível, obviamente, porque a gente entrou em um período em que o preço do bairro do petróleo ficou mais alto. Então isso só aumentou a margem, obviamente, da Petrobras. Tem gente que fala o seguinte, olha, isso é muito ruim. E aí tem alguns pontos de vista que a gente vai apresentar aqui para você tirar a sua conclusão se é bom ou se é ruim. Mas antes é importante a gente lembrar que a gente voltou a discutir a precificação da gasolina, se a Petrobras estava fazendo a precificação correta, se era certo. Ela comercializar aqui internamente ao preço do petróleo lá fora, que ele é negociado internacionalmente entre os anos de 2021 e 2022. Por quê? Porque o preço do petróleo subiu, quando eu falo preço do petróleo subiu, estou falando do preço no mundo, né? Uma commodity é negociada ao mesmo valor no mundo como um todo. E aí isso impactou diretamente a inflação no nosso bolso aqui e você muito provavelmente se lembra. Já que, entre 2021 e 2022, o preço do litro da gasolina chegou a ultrapassar os R$ 6,00 e depois, ali entre maio e junho de 2022, o preço da gasolina médio no Brasil chegou a extrapolar o patamar de R$ 7,00 por litro. Naquela época, ou até então, o governo Bolsonaro instituiu um teto para a cobrança do SMS sobre combustíveis. E aí, com a ajuda desse fator, o governo federal abrindo mão de arrecadação de impostos mais queda do preço do bairro do petróleo, no final de 2022, a gente conseguiu observar uma queda relevante no preço da gasolina. A gente encerrou o ano, isso 25 de dezembro de 2022, com o litro da gasolina sendo negociado na média no Brasil a R$ 4,96. Basicamente R$ 5,00. Você vai falar, Raguei, não foi, porque na minha cidade aqui, na minha cidade ali. Vale lembrar que o Brasil é um país continental, então a gente tem uma dispersão muito grande dos preços de combustíveis sendo negociados no Brasil como um todo. Bom, mas enfim, a Petrobras anunciou o fim da paridade. E o que isso significa? E por que pode ser preocupante? Para as ações da empresa, para a empresa, obviamente, para o Brasil e, obviamente, para o mercado como um todo. E quais são os pontos, obviamente, positivos dessa medida? A gente precisa pensar que se não tivesse nenhum ponto positivo, por que alguém adotaria tal medida, né? Então a gente vai trazer aqui para vocês. Primeiro é importante falar o seguinte, Gui, o que é essa fim da paridade? Agora o preço dos combustíveis aqui não vão ser mais balizados pelo mercado internacional, beleza? Beleza. Mas qual que vai ser o preço que a gente vai negociar internamente aqui? E a Petrobras falou o seguinte, ó, essa nova estratégia comercial, ela vai usar duas referências de mercado. Primeiro, o custo alternativo do cliente. O que seria o custo alternativo do cliente? Difícil aqui de você entender, tá? Contempla as principais alternativas de suprimento. Sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos. Então será que a Petrobras vai estar antenada ali com o preço do etanol, né? De fontes alternativas de combustíveis, como é que isso vai funcionar? E outro, valor marginal, segundo a petroleira, que é baseado no custo de oportunidade, dadas diversas alternativas para a companhia, entre elas, produção, importação e exportação do referido produto ou dos petróleos utilizados no refino. O ponto é, não tem uma política de preços muito clara, como você tinha antes, quando o assunto era paridade internacional. E aí isso traz algumas incertezas, né? Primeiro, traz uma incerteza muito grande com relação ao resultado da empresa, qual vai ser a estratégia de precificação da empresa agora. Hoje, o preço do petróleo está num patamar razoavelmente tranquilo, né? Esse não é o maior problema. Quando a gente tem uma quebra de uma regra de precificação, não é um grande problema quando o petróleo está apresentando um arrefecimento no preço, como a gente vem observando nas últimas semanas e meses. O grande problema é quando o preço do petróleo sobe e a gente continua comercializando esse petróleo, os combustíveis e derivados, né? Sendo que a gente não é autossuficiente em refino. Aqui, internamente, é um preço mais baixo. O que isso vai gerar? Isso vai gerar um resultado negativo para a empresa. Só para você ter uma ideia, em 2011, a dívida da Petrobras era de 155 bilhões de reais. Como a gente continuou comercializando internamente aqui o preço dos combustíveis a um preço mais baixo do que a gente deveria, já que a gente não é autossuficiente em refino, em 2015, ela bateu aqueles 500 bilhões de dívida, tá? Então, uma preocupação que o mercado tem, que acionistas têm, é a seguinte. Poxa, agora tudo bem, mas e se o preço do petróleo internacionalmente voltar a subir? Será que a Petrobras vai voltar a apresentar os prejuízos? Vai voltar a se endividar e tudo mais? E aí, tem muita gente que fala, pô, Gui, beleza, né? A Petrobras não precisa dar resultados muito elevados, porque, poxa, se ela dá muito resultado, distribui muito dividendo, isso aí vai parar na mão do acionista e acabou. Vale a gente lembrar, né, que o governo é importante acionista. E olha só, em 2022, a Petro distribuiu 72 bilhões de reais em dividendos ao governo, mais, plus, 269 bi de impostos. Isso, segundo o diretor financeiro e de relacionamento com investidores da própria Petrobras, Rodrigo Araújo, tá? Então, é importante a gente mencionar que a Petrobras, pessoal, é uma importante fonte de arrecadação para o governo federal. Então, quando a gente fala, não, acho que a Petrobras deveria dar tanto lucro, eu acho que, de fato, ela deveria praticar uma política de preço interna que não fosse atrelada ao preço internacional de petróleo, a gente precisa entender. Isso significa menos resultado para a empresa? Sim. Isso significa menos arrecadação para o governo? Sim. É importante a gente lembrar que o Brasil não é um país que está com suas contas públicas bem equilibradas. Logo, a gente precisa entender que uma menor arrecadação vinda da Petrobras, ou seja, por uma prática de preços dos combustíveis mais baixas do que baseados lá internacionalmente, a gente precisa criar outro imposto. Cobrir esse buraco, digamos assim, no orçamento de algum outro lugar. E tudo bem, né, você falar o seguinte, poxa Gui, mas tudo bem, eu aceito. Então, o que a gente está falando aqui é que, basicamente, se o governo opta por essa decisão, ele vai estar subsidiando o preço dos combustíveis, né, e vai estar tendo que fechar esse buraco de algum outro lugar. Então, é mais uma decisão estratégica. Tudo bem, vou ter menor arrecadação aqui, mas preciso fechar esse buraco em algum outro lugar. Tem gente que fala, não, a gente deveria continuar com a Petrobras praticando preços balizados no mercado internacional para ela trazer resultado, a gente manter essa arrecadação para o governo, e assim a gente aumenta a eficiência da economia brasileira. Quer, poxa, beneficiar as pessoas mais pobres ou em algum lugar? Utiliza uma parte dessa arrecadação e faz um programa direcionado para essas pessoas, né? Quem defende de um lado, há quem defenda do outro. Quem enxerga que a Petrobras deve fazer justamente isso, ou seja, praticar um preço interno mais baixo do que o preço internacional, fala o seguinte, não, tá certo, o governo tem que subsidiar os combustíveis, porque isso não se reflete somente ali no abastecimento do carro, onde de fato o rico é mais beneficiado. Mas isso traz uma inflação em cascata, né? O Brasil é um país continental que não tem uma malha ferroviária, então o frete é todo em caminhão, então isso encarece o preço dos produtos, dos alimentos. Então o Brasil tem que de fato subsidiar o preço das gasolinas e isso passa, obviamente, por um resultado mais baixo da Petrobras. São duas decisões e hoje as pessoas discutem qual seria a decisão mais eficiente e no final das contas que traria um benefício maior para a população brasileira como um todo. Então é importante a gente mencionar e tirar, por exemplo, o peso da nossa aptidão política da decisão. Acho que são duas decisões bastante diferentes, né? Aqui a gente tem a Petro no meio da discussão e é importante a gente lembrar que a gente pode vir aqui pela prática de PPI, né? Para balizar o preço interno aqui com o mercado internacional e aqui a gente tem o preço sendo determinado por fatores mais internos. Agora, pô Gui, qual que é a melhor opção? Se a gente toma a decisão de vir por aqui, né? A gente vai estar subsidiando o preço da gasolina. Se essa for uma decisão que leva isso em consideração, ok. Poxa, a gente acha que vale a pena subsidiar o preço da gasolina porque a gente acha que isso na média vai trazer resultados muito positivos. Ah não, acho que não é uma boa subsidiar combustíveis. Vamos voltar a trabalhar com preço internacional. Isso vai gerar resultado para a Petrobras, isso vai gerar arrecadação maior para o governo federal. E o governo federal decide o que ele vai fazer. Pode, inclusive, utilizar uma parte desse resultado para implementar uma política mais efetiva diretamente em uma faixa da população. Então, uma decisão por ir para outros lugares. Hoje, o Brasil está caminhando mais para esse cenário aqui. Esse cenário tem algum problema. Tem problema que, poxa, quando o preço dos combustíveis está baixo, normal, é muito mais fácil você determinar um preço aqui com base em regras internas. O problema é quando o preço do petróleo volta a subir e esses movimentos são cíclicos. Então, muito provavelmente, em algum momento a gente vai ter o preço internacional do petróleo voltando a subir novamente. E o fato é, será que isso não vai gerar um resultado muito negativo para a Petrobras? Então, esse é um fator interessante da gente pontuar. Um outro é que, nesse momento, a gente vai ter uma menor arrecadação pelo governo federal. Essa menor arrecadação vai ter que ser compensada de algum outro lugar, via aumento de impostos ou corte de despesas. Corte de despesas é muito difícil a gente fazer. E um governo que está implementando, de fato, uma expansão fiscal, então deve vir por meio de uma arrecadação maior de impostos. Qual que é o problema? O problema é que o Brasil tem uma alíquota tributária, uma carga tributária, de país desenvolvido. De país desenvolvido como se fosse da OCDE. Porém, uma qualidade no serviço público de país de terceiro mundo. Se você duvida, é só você pegar ali carga tributária sobre o PIB do Brasil, comparar com os países do OCDE, que são países desenvolvidos, e pega um índice que chama Public Service Index, que está lá no site Global Economy, e compara a qualidade do serviço público no Brasil, frente às outras 170 economias do mundo. Você vai ver que o Brasil está lá entre as 50 piores, com uma carga tributária que está lá entre as maiores. Então é difícil você criar novos impostos no Brasil, sendo que a gente já paga uma carga tributária muito alta e não vê resultado no serviço público. Então fica essa dificuldade para esse lado aqui. Quais são as dificuldades aqui? Também tem dificuldades. As dificuldades desse lado aqui é que quando você tem uma alta do preço internacional, você acaba, no final das contas, tendo que reduzir os impostos também, como a gente observou em 2021 e 2022. Do contrário, você acaba penalizando bastante a população através de um preço do petróleo bem alto e uma inflação bem elevada. Então são duas estratégias, cada uma tem as suas vantagens, e a gente precisa discutir como sociedade o que seria o melhor para o Brasil daqui para frente. Qual que é o meu ponto? Eu acho que vale a pena a gente comprar a Petrobras? Eu acho que não. Parece que a Petrobras vai ser utilizada como um modo de implementar algumas políticas públicas. E ela perde aquele efeito de gerar lucro, de gerar resultado, em boa parte. Então não acho que faz sentido a gente ter uma empresa, primeiro, que parece estar perdendo essa intenção de entregar resultados positivos. Então não vejo sentido de adquirir uma empresa pensando em carregá-la para o médio e longo prazo, sendo que a gente está vendo uma implementação de uma política de preços, como a gente viu lá no passado, que, em momentos desfavoráveis, fez com que a Petrobras apresentasse resultados de dezenas de bilhões de reais negativos e se tornasse uma das empresas mais endividadas do mundo. É fato que isso vai acontecer? Não. Tem muita coisa para rolar ainda, mas os movimentos iniciais, do meu ponto de vista, são negativos para a Petrobras. Você vai falar, Agui, por que a ação da Petrobras não caiu? Precisa lembrar que tudo também depende de expectativa e o que foi apresentado. O mercado tinha uma visão de que essa política de preços da Petrobras poderia ser pior do que a apresentada. Então, se a expectativa era pior, e aí o fato não foi tão ruim quanto esperado, o preço da ação, inclusive, apresentou um resultado positivo. O que não apresentou um resultado tão positivo foram os juros. Os juros de longo prazo, eles têm uma relação maior com a expectativa fiscal. E você está tirando aqui, na expectativa de arrecadação muito relevante, que vem por parte da Petrobras para os cofres públicos. Então, quando a Petrobras divulgou o fim do PPI, o preço da ação subiu. Porém, os juros futuros subiram, com base nessa maior incerteza fiscal. Maiores juros futuros podem fazer com que não só a Petrobras, mas as ações no Brasil como um todo, tenham um desempenho um pouco mais negativo. Então, um ponto. Não acho que vale a pena ter a Petrobras, porque ela pode passar a ser utilizada como um meio de implementar alguma política pública, e ela perderia essa ideia de trazer resultado para o seu acionista. E aí não estou falando do acionista, ah, o estrangeiro, e você quer dar dinheiro para o estrangeiro, você quer dar dinheiro para o... Não, estou falando do acionista, lembrando que o governo federal é o maior acionista. Então, esse é um fator. Segundo fator, a gente está falando aqui de uma menor arrecadação do governo, a gente não está falando de algo que afeta única e exclusivamente a Petrobras, ou única e exclusivamente os acionistas da Petrobras. A gente está falando de algo que reduz a arrecadação do governo federal, mas é algo que tende a trazer um alívio para o bolso do brasileiro. Será que isso vale a pena? Essa política de subsidiar os combustíveis é efetiva? Bom, vamos ver. Então, são esses fatores que estão relacionados em todo esse barulho ainda. Não é algo só Petrobras, não é algo só dividendo para os acionistas, não. É arrecadação federal, é discussão sobre juros futuros de longo prazo, que tem muito mais a ver com atividade econômica do que taxa selic, por exemplo. E aí medir se esse benefício para a população ele tende a ter um saldo positivo ou negativo. É essa discussão que a gente deveria estar tendo aqui. Mas e você? Acha que é uma boa comprar Petrobras agora ou não? Me conta aqui nos comentários.